Fala pessoal, vou falar uma coisa pra vocês Esses são os jogos da Playstation Plus Tem o Star Wars, o Five Nights e um outro aqui Mas eu vou falar, na minha opinião, eu não curti muito esses jogos de agosto não Porque eu gostei mais dos jogos de júri Que teve o Amongst, o LHL Parece que é o de hockey, não sei se é de hockey Porque eu achei legal, na minha opinião, eu achei legal o de júri O de júri foi melhor do que o de agosto Eu acho que dessa vez a Playstation Plus decepcionou na questão do catálogo Eu acho que deveria colocar sim, sabe o que? Outros jogos aí que o povo queira de verdade O Rocket Clank poderia ser uma das opções Parece que o Rocket Clank vai estar disponível em breve aí Acho que tem algum catálogo aí, não sei Tem que ver aqui pra confirmar depois pra vocês Mas seria uma boa A gente vê uns jogos aí que praticamente fez sucesso Pelo menos um deles, né Um de esporte, um que seja o do Homem-Aranha Poderia ter um Homem-Aranha remasterizado também Seria uma boa Eu acho que também seria uma boa Tem outros jogos também Tipo, algum jogo aí Marvel vs Capcom, né Seria uma boa também aí Na minha opinião, eu acho que dessa vez em agosto Não me agradou não Mas eu uso de júri e me agradou Tá bom Então tipo de páginas Tipo, vamos lá E me agradou T-OS P salvar Tipo, dois Tipo, três Tipo, dois Tipo, três Tipo, dois